Muita gente diz que reza, reza, reza e não é atendido. Não será que nós estamos no caso de Naamã, o sírio da liturgia de hoje? Naamã tinha uma lepra terrível no tempo do profeta Eliseu. Disseram para ele que o profeta podia resolver o problema dele. Ele está ótimo, falou com o seu rei, o rei escreveu uma carta para o rei de Israel, o rei de Israel mandou chamar o profeta e o profeta disse, vem para a minha casa que eu resolvo. Foi toda aquela comitiva do general Naamã, um homem glorioso, cheio de vitórias. Quando ele chega na casa do profeta Eliseu, casa simples, o profeta não desce para recebê-lo, mandou um recado pelo servidor e diz, vai se banhar no Jordão. Sete vezes. E o homem não aceita. Quase voltou para casa leproso. Por quê? Porque ele rezava, mas ele queria ser atendido do jeito dele. E muitas vezes a nossa oração não é um pedido. Nós rezamos avisando a Deus do jeito que a gente quer ser atendido. Isso não é rezar. Porque pode ser que Deus tenha um plano ainda maior. Deus tenha uma misericórdia ainda maior. Foi tão bonito que o profeta mergulhasse sete vezes no Jordão, transformou-se até numa prefigura do batismo. Ele mergulhou, os dons do Espírito Santo assumiram simbolicamente e ele saiu com a pele limpa como de uma criancinha, como diz a Escritura. Então pode ser que nós não sejamos atendidos na nossa oração porque a gente não está querendo a vontade de Deus, mas está querendo ser atendido do nosso modo. Naamã quase ficou leproso por isso. Graças a Deus teve alguém que o aconselhou bem. Vai lá, não custa nada. É tão fácil se mergulhar no rio. E ele foi. Então, prestemos atenção. Pode ser que Deus já esteja atendendo a nossa oração, mas nós não estamos dando ouvido porque nós queremos ser atendidos do nosso modo. Vamos pedir essa graça de estar sempre atentos, que Deus sempre vai atender. O problema é se nós estamos abertos ao modo com que Ele nos vai atender. E para ter o coração aberto, que eu lhes deixo essa bênção agora por intermédio de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri